Fala aí meus amigos investidores de Pepcoi, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Pepcoi continua alta, continua o baile, continua o show. Tá com cara de quem vai romper topo hoje ou amanhã, tá? Vem em forte e alta, tá indo rumo ao seu topo histórico na Binance, então os investidores da Pepcoi podem sorrir à toa porque ela saiu derrubando o ranking, hein? Saiu do ranking 126 por ranking 76, 1.3 bilhão de dólares de valor de mercado para 810 milhões de volume nas últimas 24 horas. Topo histórico 0043, a gente tá no 000312, até lá são 38% de alta. Será que a gente vai ver a Pepcoi explodir esse topo histórico e quem sabe até no final do ano cortar mais um zero? Que loucura, pessoal! Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Você tá vendo uma meme coin aí forte, as meme coins estão muito fortes na alta. A maioria delas estão subindo bastante, aproveitando essa surfada do Bitcoin. normalmente as meme coins sobem de forma mais forte, então fica de olho. Só nas últimas 24 horas ela já subiu 6.24, nos últimos 7 dias 124%. você tem a Pepcoi com um semanal maravilhoso, essa é a realidade, o semanal que vai rumo a essa tentativa de rompimento do 43 lá em cima, a gente já tá no 31. Se vier pra romper aqui o 439 e esse aqui for fechar desse jeito que ele tá prometendo fechar entre hoje e amanhã, fechar perto do 400, possivelmente na próxima semana a gente deve ver um rompimento desse topo. Caso o Bitcoin não faça pullback, caso o Bitcoin também vá buscar os 75 mil dólares, vamos ter altas explosivas no mercado, é o que esse mercado tá merecendo. Então, a gente tem esse grande W aí na Pepcoi, quem acompanhou meus últimos vídeos eu falei sobre essa possibilidade quando eu tava formando essa pernada aqui, ó, há um mês e pouco atrás, eu falei, olha, se bater aqui, segurar e for embora, a gente vai explodir na alta. Foi o que aconteceu, a Pepcoi explodiu na alta e foi embora, pessoal. Apesar de eu tava acreditando que se ela não formasse esse W e viesse pra testar esse fundo, ela poderia ganhar zeros a mais. É uma pena que eu não comprei o Pepcoi, mas eu não tava na vibe também não, que eu achei que até o topo histórico não dava 10x ainda. Então, eu fiquei aí mais retraído quanto a Pepcoi e não botei ela na minha carteira, tá? A gente já tem os indicadores partindo para alta, não tem sobrecompra do semanal, então ainda tem muito espaço para continuar subindo, tá? Se você observar aqui graficamente falando, ela tem espaço para subir, pode romper na próxima semana do topo histórico. Se brincar, rompe no dia de hoje, só que a gente tem uma mega sobrecompra no gráfico diário da Pepcoi, tá? A gente já entra no modo sobrecompra no gráfico diário, tanto no MACD, no estocástico, no RSI e no Vortex. E aí você pega indicadores técnicos como banda de Bollinger, que tá sendo comprado acima dela, o preço tá acima da banda de Bollinger. O preço, para ficar bom no dia de hoje, tem que romper o R$332,00 e ficar acima. Batemos máxima de R$330,00, acredito que o preço acima do R$332,00, a gente vem para romper o R$360,00 e vai embora, tá? Então, mas a gente também tem sobrecompra na banda de Bollinger, no Ventimoku ficou para trás, tá muito positiva já. A gente tem aqui agora outra coisa bastante interessante, que é a Matrix, que tá formando aqui posições muito compradoras. Porém, o gráfico tá muito longe das médias móveis. Pra mim, isso também é um sinal de sobrecompra. Qualquer hora dessa, ela vem testar as médias móveis de 8, de 20. E aí, é o momento pra quem tá atrasado, ou quem quer fazer uma recompra, ou quem realizou lucro aqui nesses topos. E quer tentar comprar 50% mais barato, pode tentar aqui embaixo, tá? Então, é uma faca de dois gumes, pessoal. Não tem como precificar se ela vai explodir na alta novamente. Ou se ela vai fazer o pullback a partir de agora. Eu vou ficar de olho pra ver o que acontece na Pepcoin e trago novidades pra vocês aqui todos os dias. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like, torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.